A CIDADE NO BRASIL 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 Vejo o férias que nem lavado, mas não é E não é férias de mar, isso não é chivis no ano E isso de seus morcos, não é covortir É cada ano que o morro, vou mexer só É cada ano que o morro, vou mexer só